Olá meus anjinhos, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aulinha, mas primeiro vamos agradecer ao Papai do Céu, tá certo? Ó, junta as mãozinhas e fecha os arinhos. Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe a minha família, os meus coleguinhas e todas as famílias, amém. Vamos cantar uma musiquinha junto com a pipia? Olha só, você vai fazer os gestos que a pipia fizer, tá certo? Olha só. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E aí, você aprendeu? Vamos cantar mais uma vez. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Agora, nós vamos cantar no Lá, 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 Lá. Agora nós vamos fazer silêncio E fazer só os gestos com as mãozinhas, tá certo? Muito bem, meus amores A aulinha de hoje vai ser muito especial Porque a Titi trouxe uma história para contar para vocês Quem aí gosta de história, levanta a mãozinha Muito bem, meus amores Mas vamos chamar a historinha daquele jeito que nós sempre chamamos a história E vai contar até três E você vai chamar essa história, tá certo? Vamos lá, ó Um, dois, três História Mais uma vez, porque, ó Ela não está querendo vir, não Vamos chamar de novo Um, dois, três História Muito bem Agora a historinha já chegou Hoje nós vamos ouvir a história De uma menina muito bonita Que ela costumava usar um chapeuzinho vermelho E aí, você já sabe quem é essa menina? Fala para a Titi Muito bem É a história da chapeuzinho vermelho Só que hoje a Titi vai contar essa história De uma forma diferente Porque hoje nós vamos ver Ver e ouvir essa história Através de um teatrinho de sombras Não é legal? Olha só Em um lugar muito distante Vivia uma menina Chamada chapeuzinho vermelho E ela adorava visitar a sua vovó Isso mesmo Ela adorava visitar a vovózinha E sempre que ela ia lá Ela levava uma cestinha de saborosos doces para a vovó Um certo dia, a sua mamãe disse Chapeuzinho, vá levar a cestinha de doce para a vovó Por favor Chapeuzinho vermelho se arrumou Se perfumou Pegou a cestinha E saiu para caminhar pela floresta Mas a mamãe disse Chapeuzinho, não vá pela floresta A floresta é um pouco perigosa Vá pela cidade A chapeuzinho já estava pensando que ia pela floresta Olha só que danadinha Então ela resolveu ir E ela caminhou, caminhou Quando chegou em um lugar mais próximo Tinha um caminho que ia pela floresta E outro pela cidade Ela olhou para os dois caminhos E ficou na dúvida Ela pensou Ah, mas eu vou obedecer a mamãe E vou pela cidade Quando de repente ela ouviu uma voz Atrás de uma árvore Tinha um novo escondido Só que ele se fez de amiguinho da Chapeuzinho vermelho E ele disse assim Nossa, não vá pela cidade O caminho é mais longo Você vai se cansar bastante Vá pela floresta Você segue esse caminho Que rapidinho você chega na casa da vovó Ah, Chapeuzinho Acreditou no lobo E saiu pela floresta a caminhar Só que o lobo Muito esperto Pegou um atalho mais rápido ainda E chegou primeiro Na casa da vovó Que estava à espera da sua netinha A vovó estava esperando a cestinha de doce O lobo bateu na porta Toc, toc, toc Bate na portinha aí na casa de vocês Assim na mão Toc, toc, toc A vovó A vovó abriu a porta A tocinha se deitou na cama e ficou esperando a Chapeuzinho A Chapeuzinho A Chapeuzinho vinha caminhando pela floresta e cantando a sua musiquinha Ela ia cantando Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovó Quem sabe cantar essa música? Vamos cantar junto com a Chapeuzinho Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovó Chapeuzinho E ela caminhou, caminhou, caminhou até que chegou à casa da vovó Ela chegou lá e bateu na porta Toc, toc, toc O lobo disfarçado de vovó respondeu Quem é? A Chapeuzinho achou aquela voz muito estranha Mas ela achou que a vovó estava gripada Ela disse Só eu vovó, a Chapeuzinho vermelha A vovó, ou seja, o lobo vestido de vovó Pode entrar minha netinha A Chapeuzinho entrou E o lobo estava lá, vestido de vovó Olha só que coisa A Chapeuzinho entrou E logo achou a vovó muito estranha Pois é Ela achou a vovó muito diferente Porque a vovó estava muito grande E a sua voz estava muito rouca Então a Chapeuzinho logo foi perguntar Por que a vovó estava com olhos tão grandes? Ela olhou para a vovó Observou tantas diferenças e disse Vovó, por que você tem olhos tão grandes? O lobo vestido de vovó disse É para te olhar melhor minha netinha A Chapeuzinho continuou achando muito estranho Observou novamente Atentamente cada detalhe E disse Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? O lobo respondeu imitando a voz da vovó É para te ouvir melhor minha netinha Mas a Chapeuzinho observou Que o nariz da vovó também estava maior E ela disse Vovó, o seu narizinho está diferente Está um pouquinho maior O lobo respondeu É para te cheirar melhor minha netinha Mas a Chapeuzinho achou mais estranho ainda Porque quando a vovó falava Apareciam as presas do lobo E ela disse assim Senhor lobo Por que dentes tão grandes? Ele pensou Mais rápido que a Chapeuzinho E disse É para te pegar E saiu correndo atrás da Chapeuzinho Que desesperada Voltou para a floresta A Chapeuzinho começou a correr pela floresta Ainda bem que lá na floresta Tinha um caçador muito bonzinho Que ouviu os gritos da menina E foi ver o que era Ele perguntou à Chapeuzinho Por que ela estava gritando tanto? Então ela contou Que o lobo estava vestido de vovó E que ela não sabia o que ele tinha feito com ela O caçador voltou lá E encontrou o lobo Pois é Ele pegou o lobo Reclamou bastante com ele Ele disse a ele que não podia fazer isso E que era muito feio O lobo ficou tão envergonhado Tão envergonhado Que mostrou Aonde ele tinha escondido a vovó Pois é E estava dentro do armário Ele pediu desculpa A vovó e a Chapeuzinho Que nunca mais ia fazer isso A Chapeuzinho então Entregou a ceixa de doces à vovó E ó Elas se deliciaram com os docinhos Ah Mas ela também deu Alguns docinhos para o caçador E como ela não guardava rancor Ela perdoou o lobo E também deu docinhos para ele Porque ele prometeu Que nunca mais ia fazer isso E aí meus amores Vocês gostaram da história? Eu espero que sim Olha só Agora a Titia tem uma caixa surpresa Para mostrar para vocês Deixa eu pegar aqui a minha caixa surpresa Aqui dentro eu tenho alguns personagens Da história da Chapeuzinho Vermelho E eu quero ver se você reconhece Olha só Quem sabe quem é esse? Fala para a Titia Mais alto Isso mesmo É o lobo O lobo Da história da Chapeuzinho Ah Mas esse lobo se arrependeu E ficou bonzinho Não é? E quem sabe Quem é Essa daqui Com os cabelinhos brancos E óculos Quem sabe? Muito bem Meus amores É a vovó A vovó Que ama receber presentes Da anexinha Que sempre leva Uma cestinha de doces Ah A Titia tem um outro personagem aqui Eu acho que vocês sabem Quem é esse personagem? Olha só Vou dar uma dica Ele ajudou A Chapeuzinho Vermelho A se livrar do lobo E aí? Muito bem É o caçador E vai deixar o caçador aqui E vou mostrar o último personagem Dessa historinha Essa menina Com o Chapeuzinho Vermelho E a cestinha de doces Será que é ela? Isso mesmo Meus amores É a Chapeuzinho Vermelho Agora A Titia tem mais uma coisa Aqui na caixinha Vou mostrar pra vocês Olha só A Titia tem Um lobo de dobradura Olha que legal Ó Vamos aprender a fazer Um lobinho de dobradura? Em seguida Nós vamos cantar Uma musiquinha Bem legal Tá certo? Olha só Vocês vão precisar De Deixa eu deixar aqui Vou deixar o meu lobo aqui Pra vocês ficarem vendo ele Vocês vão precisar De uma folha de papel Tá certo? Vão precisar De canetinha E também vão precisar De cola Tá certo? Vocês vão Ó Dobrar a folha de papel E vão passar cola Nessa parte aqui Certo? Colou a folha Vocês vão dobrar Olha só Em seguida Vocês vão virar Uma partezinha Pra cima E essa aqui Ó Vocês vão dobrar Para trás Isso mesmo E o nosso fantoche Já está A nossa dobradura De lobo Já está quase pronta Agora a Titia Vai ensinar pra vocês Como desenhar O rostinho do lobo Olha só Que legal Eu vou desenhar O meu com a canetinha Preta E o vermelho Eu vou utilizar Pra desenhar A linguinha do lobo Tá certo? Olha só Que legal Vou desenhar Um olhinho O outro olhinho O nariz Você pode desenhar Da forma Que você preferir Tá certo Meu amor? Use a sua criatividade O meu lobinho Aqui Tem duas orelhinhas Você pode cortar Dois pedacinhos De papel E colar Na dobradura Certo? Olha só Eu já desenhei O rostinho Agora eu vou abrir E vou desenhar A língua Tá certo? Se você quiser Você pode Recortar Um pedacinho De papel Em formato De língua E você cola Como nesse aqui A titia Colou uma língua E você pode pintar Também com giz de cera Ou tinta vermelha Eu já desenhei A minha língua Da minha dobradura E eu já posso Brincar com ela Ah, tem duas orelhinhas Também A titia vai mostrar Como é Que sai As orelhinhas Deixa eu só pegar Um pedacinho De papel Aqui Pra mostrar pra vocês Olha só Você pode pedir Pra mamãe Pra mamãe Dobrar um papelzinho E você vai cortar Assim Porque já corta As duas orelhinhas Olha só Que legal E agora É só passar cola Nessa parte E colar aqui Na parte de cima Dos orelhinhos Tá certo? Eu vou deixar Minhas orelhinhas Aqui E vou mostrar O que já está pronto Pra vocês Tá bom? Olha só Não é legal? Agora a titia vai mostrar Pra vocês A atividade Que nós vamos Fazer hoje Vocês vão abrir O livro de vocês Histórias em cena Na página 33 Tá certo? E vocês vão ter Aqui ó O lobo mau E vai ter Algumas partes Do corpo do lobo Que vai pedir Pra que você escolhe E vocês vão precisar Do material de apoio Olha só Certo? E aqui também tem O leitor QR Que você pode pedir Pra mamãe utilizar Aquele aplicativo Do positivo Rá Direcionar a câmera Do aplicativo Pra aqui ó Pro leitor QR Tá certo? E vai ter novamente A historinha Da chapéuzinho vermelho Mas primeiro A titia vai mostrar O material de apoio Pra vocês Olha só Vocês vão abrir O material de apoio Na página 77 E vocês vão destacar As partes Do corpo do lobo Pra colar Aqui Tá certo? Vocês vão pedir Pra mamãe Ler pra vocês A sequência Da atividade E vocês vão realizar Essa atividade Na casinha de vocês Tá bom Meus amores? Agora vocês vão pedir Pra mamãe Pegar a atividade Naquele emperlope Referente ao dia 21 do 5 Tá certo? E vocês vão Fazer essa atividade Juntinho com a mamãe Meus amores Vamos encerrar Com uma musiquinha A titia já vai se despedir Ó Um beijão Fiquem com Deus Se cuidem Tá certo? Usem máscara Antes de sair Não esquece De levar o álcool Tá bom? E sempre que chegar em casa Lavar as mãozinhas Com água e sabão Vamos cantar A musiquinha Que a chapéuzinho cantou Na história? Vamos? Quem lembra da musiquinha Que a chapéuzinho cantou? Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Quem sabe Cantar no lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Muito bem, meus amores Um beijão Fiquem com Deus E tchau, tchau